Mais um sucesso de minha autoria, hein? Terli Silvestre, Ricardo Moreno Bora, Moreno! O nome da música é Vendo Iphone Isso é história verídica, hein? Asga, Johnny, sai? Isso é sucesso! Eu vou tocar no paredão Paredão, RP, móveis Estou, hein? E o cinho do paredão Aí é pressão, menino! É que se diz, é que se diz Ela é toda orgulhosa Não fala com ninguém Tá em todas as baladas Só quer gente que tem Ela é toda orgulhosa Não fala com ninguém Tá em todas as baladas Só quer gente que tem Só faz chiquinha em shopping Posta no snap Uma vida de luxo Pra quem? Ela tirou uma foto Mas deu um vacilo E postou no grupo E os comentários foi Venda o Iphone E revoque essa parede 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 Black Cedez Black Cedez Bruto Cedez Que é a hora Esse é estourado Vem aí Maurício Móveis Pronto com ponto BR Atenção Cedez Ela é toda orgulhosa Não fala com ninguém Tá em todas as baladas Só quer gente que tem Ela é toda orgulhosa Não fala com ninguém Tá em todas as baladas Só quer gente que tem Só faz chiquinha em shopping Posta no snap Uma vida de luxo Pra quem? Ela tirou uma foto Mas eu vacilo E postou no grupo E os comentários foi Venda o Iphone E revoque essa parede 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 A gente acabou de lançar essa música E ela já tá dando o que falar, viu? Presta sua atenção Siga lá, Roderlin Silvesque Você vai ver Puxa a mochicha na bateria Eu sou, hein? Vai no negão Suamosca.com Vamo lá, hein? E aí?